Vem aí, Família da Estrada. TV Família da Estrada, onde eles viajam com o seu caminhão e fazem inúmeros vídeos diferentes. Mas realmente é uma família. Família aonde o caminhoneiro conseguiu colocar a sua esposa junto, o seu filho e a sua filha. E cada um faz uma operação para o youtuber. Vem aí, Família da Estrada. Vem aí, Família da Estrada. Família da Estrada. Vem aí, Família da Estrada. Vem, Família da Estrada. Vem aí, Família da Estrada. O mundo vai escolher ali, vai ali, vai ali na estrada Pai, a esposa, e eu, seus filhos, nos temos tua família de alta Pai, a esposa, e eu, seus filhos, nos temos tua família de alta Pai, a esposa, e eu, seus filhos, nos temos tua família de alta Pai, a esposa, e eu, seus filhos, nos temos tua família Pai, a esposa, e eu, seus filhos, nas nossas baratas Pai, são mais do que as estradas Ou muito mais, ou muito mais músicas Para você assistir O programa de TV Vem aí, na linha da estrada O esposa, esposa e os seus livros Vem aí, na linha da estrada O esposa, esposa e os seus livros Para que o mais, muito mais Com mais qualidade Com mais resultado Para que os dentirem Ou muito mais você Para que o Brasil O grato e o paz Vem aí, na linha da estrada E aí, na linha da estrada